Meu nome é Verlene Moura e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um vídeo respondendo alguns seguidores e esse vídeo vai ser bem curto, eu convidei a minha amiga Emma Vargas lá de Nova York pra responder ela é do canal Emma Vargas by New York by Emma Vargas e ela vai responder três questões ela vai responder a Ludmila Costa e a Cleia Betidini, não sei se é assim que pronuncia então a primeira questão é, como é o acompanhamento de uma criança na escola tendo dislexia, imperatividade e déficit de atenção segunda questão, como o ano letivo começa em agosto, quando começam as matrículas terceira questão, quais as exigências ou documentos para se matricular uma criança na escola o desafio foi a Emma Vargas responder essas três questões em três minutos com o máximo de informação possível e ela realmente se saiu muito bem, então vamos acompanhar o que a Emma tem a dizer espero que vocês gostem do vídeo, não deixem de conhecer o canal da Emma, eu vou deixar o link aí na descrição dos vídeos na descrição do vídeo, então vocês podem passar lá e conhecer o canal dela e deixar as questões que vocês tiverem alguma dúvida que eu tenho certeza que ela vai responder numa boa, tá bom? Então beijos pra vocês e fiquem com Deus o acompanhamento de uma criança aqui com imperatividade, autismo, déficit de atenção é super eficiente nos Estados Unidos, porém essa eficiência ela varia de estado a estado eu moro em Nova York e eu tenho um filho autista com leve grau de autismo e desde pequena ele teve todas as suas terapias, tanto em casa como na escola eu recebi uma mensagem de uma brasileira que mora em New Jersey e ela também tem uma filha autista e lá ela disse que ela tem que brigar pelos serviços da filha dela mas aqui em Nova York é diferente, se o filho passou pra essa avaliação você vai ter os serviços que está exigindo naquela avaliação, tá? o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele começa na região do sul, né? nos Estados do sul, começa mais ou menos em agosto, dia 20 de agosto, por aí já nos Estados do norte, começa na primeira semana de setembro logo depois do feriado do Labor Day por causa disso, as matrículas aqui no norte começam em março então você tem que ficar atenta pra que região você vai quando começa o ano letivo lá pra tentar procurar saber quando que é a matrícula e os documentos que são exigidos aqui são o passaporte pra você que está vindo do Brasil o passaporte, a carteira de vacinação, né? com todas as vacinas lá contidas se tiver faltando alguma, eles vão te pedir pra você ir no médico e vacinar o seu filho mas é bom ter todas em dias comprovante de residência seja conta de luz, água, telefone de banco, né? o aluguel principalmente é bom por quê? porque você vai matricular o seu filho numa escola do seu bairro então você tem que provar que você mora naquele bairro, né? caso você chegue no meio do ano letivo, mais ou menos em janeiro e naquele bairro que você está morando não tiver mais vaga pro seu filho eles vão remanejar ele pra uma escola mais próxima da sua casa mas que seja em outra zona, tá? escolar não se preocupe, seu filho não vai ficar sem escola aqui nos Estados Unidos porque não pode isso é lei, né? toda criança tem que ir pra escola então não se preocupe você vai chegar aqui você vai conseguir uma escola pro seu filho, tá? e eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas respostas obrigada Verlene por me convidar fazer essa dobradinha nesse vídeo, tá? então um beijão e qualquer coisa eu tô por aqui pra responder mais perguntas de vocês, tá? um beijo, tchau